Ê, Graça! Vem cá, tá cheia da grana, hein? Pra fazer uma piscina dessa! Eu ganhei processo. Pobre, quando tá com dinheiro, é processo. Tá bom? Eu meti o processo porque eu fui fazer o parto da Chubaquira, me deixaram com o Duargazi aqui dentro, ganhei dois panos de chão que eu tirei e ainda fiz o piscinal. Vem cá, Graça, por que que tu colocou o nome da criança de Chubaquira? Tu acha bom isso? Geralda, tu acha bom? Então não se mete. Vou ter em homenagem as duas coisas que eu mais amo no mundo, que é a minha chubaca e a Chubaquira. Chubaquira. Olha só, tu tá cobrando pra entrar aí? Toma, relaxa que na tua idade tá pagando meia. Vem cá, Graça, e eu na minha idade, pago meia também? É, paga meia e usa sunga geriátrica. Porra! Móiê! Para de falar assim com meu pai! Agora, Geralda, tem que cobrar mesmo, querida. Quer o quê? Que é de graça? Meu querido, isso aqui pra fazer esse piscinal foi uma luta. Mas a minha vida está sendo uma luta. Olha, é só porrada, Britney. Se eu for fazer a retrospectiva da minha vida, tem que ser no canal de luta. Por isso engordou, né? É, é por isso mesmo que é tanta... Eu não tô gorda. Eu estou inchada das porradas da vida. Acho que eu tomei umas porradas também, mãe. Não, tu tomou foi uma surra, né? Papo sério agora, hein? Isso aqui é o empreendimento da minha mãe e eu vou lá dentro colocar o biquíni no meu corpito. Tá maluca? Tá maluca? Quê? Bota o biquíni no corpo e a canga na cara. Amor! Vai, pra garantir. Olha só. Uhul! Pois é! Uhul! Uhul! Vou dizer. Uhul! Eu vou colocar meu biquíni no fio dental, porque hoje, meu amor, eu vou colocar meu broco na rua. Não, com fio dental não é broco, né? É a bunda mesmo. Pra teu governo, querida, o meu biquíni, ele é todo bordado com motivos do mar. Ah, que bom, né? Que papiranha mantenha temática. Aê, mãe! Uhul! 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 Aê, eu quero ser segurança dessa piscina aí. Quer ser segurança? Os homens é que vão segurar direto tua mulher aqui, ó. Vou segurar minha mulher? Vou enfiar o cacete, irmão. Qual que tu não tem? Cacete. Aqui, ó. Vanessão, lá de Vila Isabel, me emprestou. Ai, gente, que saco. Amarrar até um grude. Não tô aguentando. Tá falando na cara. Ah, é? É isso aí, né? Tu tá achando que tudo é belo? É! Deixa eu falar contigo aqui rapidinho, cunhada. Sem querer te ofender, é uma dica. Essa cruz no meio dos teus peitos tá parecendo uma cova. Tá? Dois morros e um buraco no meio. Só uma dica. Ah, que invejosa, hein? Ô, mãe, é! Uau! 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 Toma, mãe! Toma! 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 Vamos lá pra dentro que a gente tem uma reunião de família pra poder falar do empreendimento. Vambora! Vamos lá pra dentro! Vambora! Vambora pra dentro! 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 Eu tô falando uma vez só! Olha aí! Olha aí! Promoção! Três reais o litro! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Ops! Sueli, me esclarece aqui uma coisa! O que que foi? Essa água aqui da piscina é da boa, hein? Vai lá! Tu podia ser até água do Valão! Tu não tinha problema! Para! Para de se debater! Parece peixe ser oxigênio! Porra! A minha parece pobre! Não parece não, mãe! Atenção! Atenção! Miçanga! Colares! Adereços! Etc! Quem gostaria dar uma olhadinha no material? Eu gostei desse branquinho aqui! Me vê! Eu queria piercing ítimo, sabia? Você tem? Quero adereçar minha chubaca! Queremos sim! Trabalhamos! Tamanho PM e G! É GG! Tá bom o tempo! Oi, quem quer? Economiza, brother! Eu quero botar o José Carlos para nadar! Quem? Quem é? Quem é esse tal de José Carlos? Me explica! Tu não sabe quem é o José Carlos? Meu peixão, ó! Vai dar um tibum! Vai dar o quê? Um tibumzinho! Filho meu que entrar na piscina vai tomar um tibumzinho! Ainda bem que eu não sou sua filha, hein? Mas come como se fosse, tá? E, aliás, para manter essa bunda, tem que comer, ó! Oh, mãe! O que que é? O que é isso? Aqui, mãe! Essa canga é só para proteger a cara do sol mesmo, né? Não, para proteger o sol da tua cara! Se tu mostrar a cara, o sol mete o pé! Mãe, quero avisar, tá? Que eu não quero mais ser salva-vidas! Porque agora eu quero salvar o meu bronzeado! Ai, que ótimo! Não, não é chata, não! Eu não sou chata, não! Não é chata, não! Não é chata, não! Tu vamo parou? Vamo parou! Que é bom, porque tá todo mundo de salva-vidas, e é bom que ela vai virar a mulher da finança! Isso! Vai cobrar todo mundo aí, ó! É a mulher da finança! É, vai lá! Com licença! Vai pegar o dinheiro e cobrar todo mundo! Vou pegar o dinheiro! O dinheiro que ela sabe abrir a caixa de administrador! Ô! Olha aqui, ó! Dá licença! Ô, senhora, vem cá! Como é que tu não tá fazendo porra nenhuma? É, vai lá embaixo pra ir no mercado com esse dinheiro aqui! Aí compra as coisas mais de urgência da casa! É, arroz, feijão, camisinha... Camisinha? Claro que eu já vi um homem bom ali, e uma mulher prevenida vale por dois, né? Ô, mãe! E o meu pai? Não vale por um! Mas eu queria tanto dar um mergulho! Eu tô pronta já! Eu queria ser rica! Eu tô pronta! E eu tô aqui! Então vai pro mercado! Olha aqui! Mulher e menina não vai ficar! Pra lá e pra cá não vai! Mulher e menina não vai! Vou junto, então, bro! Não vai! Eu vou junto! Não vai! Eu vou! Vai! Não vai! V-A-O-T-U! Não vai! Tá entendido? Tá entendido! Vai lá! Você vai! Eu vou! Ô, mãe, olha aí essas pessoas se coçando todas! Que que, mano? Ô, mãe, só me lembrar, não sabe o quê? Quando eu tive catapora! Gente, não é culpa das miçangas, não! Esse material foi testado e aprovado pelo Inmetro! Olha só! Ih, chegou o Inmetro, hein? As coisas não podem continuar desse jeito, não, hein? Vocês vão ter que devolver nosso dinheiro! Deixa, amarra aí, irmão! Vamos pra dentro! Vai dar porrada! Vai dar merda isso aqui! A gente vai resolver... Calma! A gente vai resolver a coceira! A gente vai se reunir no conselho da diretoria na Câmara! E assim a gente vai soltar um comunicado oficial no Jornal Nacional! Olha aí o picolé da nena! Olha aí! Tem o picolé! Ah, que amor! Tem picolé de coco? Tem picolé de coco! Tem picolé de milho verde? Tem de milho verde! Tem também picolé da pamonha quentinha! Mamãe, o pessoal quer saber se a água tá limpa de verdade! Tá, tá limpa! O problema é que todo mundo com o nome sujo, quando entra, suja! Mas o pessoal quer que a senhora dê um mergulho aí pra ver se tá limpinha mesmo! Mergulha! 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 Não! Não! Eu não... Eu não... Não! Eu não posso mergulhar na piscina que eu não me dou com piscina! Eu prefiro mangueira! Ai, mãe, eu também adoro a mangueira! E o chuveirinho também! Ah, eu também! Adoro chuveirinho, a água quentinha batendo! Cara! É bom! Ô, mãe! O que que é? Pula logo! Gente, eu não vou pular na água! Pula! 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 Pula na catumba! Pula! 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 Não vou pular! Não vou pular na catumba! Eu não vou pular! Na catumba não, mãe, gente! Quer que tu pule na piscina! Eu não vou pular! Pula, mãe, pula! Quem vai entrar? Olha, eu não vou pular, mas eu sei quem pode pular e provar que a água tá boa. Quem? 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 Fábio Escobar. Fábio! 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 Eu... Sabe nadar não, hein? Eu não sei nadar não, mãe. Dá pé. Vai mergulhar pra aprender que não se passe a perna nos outros, porque a água entra por debaixo das pernas. Mergulha. Vai, mamãe! Vai, porra! Que delícia demais, hein? Piscininha, amor! É isso aí, porra! Eu não quero mais confusão nessa porra dessa piscina, que agora toda hora confusão, aí os vizinhos estão arrumando um motivo pra falar que a gente usou a piscina pra porra de confusão, hein? E pra que botar uma piscina na porra de um lugar onde os vizinhos são uma porra de gente chata? Tu tira essa porra da tua boca, hein? Tu tá incomodada, desincomodado que se muda! Por mil já teria ido embora desse lugar, tá? Inclusive, a Kelsey, que é minha amiga corretora, ela meteu o pé pra Portugal, amor, e tá se dando super bem. Claro, você e suas amigas sempre em qualquer lugar estão dando bem. Portugal já deve estar com a lotação esgotada, né, Dior? Jura? Não, 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 não. Está uma bicha muito equivocada. Porque Portugal ainda tem lugar pra receber muita gente. Tem, querida? Olha, não conta que a dia que ele vai jogar areia nos meus pranos. Eu vou contar. A sorte veio até a Brite, veio ressabiada. Mas acabou sorrindo pra ela. Sorrindo pra ela ou rindo dela? Acho de uma graça, Sarah. Olha aqui, minha querida, pro teu governo eu fui convidada pra trabalhar com uma família lá em Portugal. Eu acho que assim, você não consegue nem chegar na Europa, sabe por quê? Vai ficar travada. Aonde, Michael? No raio, sim. No raio, sim. Vai mesmo, vai achar que tua mulher é bomba. E a da comunidade vem que tem pra ficar gigante. É, tu ficou gigante e nem vai pra academia, ô pá. Mas já começou assim, já é? Não, você que começou, porque quando saiu de mim, tu já saiu gigante, saiu me coisando, que na época eu já nem levava a bolsa pra feira. Carregava os legumes aqui, só não carregava abacaxi porque ia me machucar. Ah, Gui, ele tá ficando gigante, mas ó, o negocinho dele não tá acompanhando, não. Veja, é segunda, tô contando. Ó, Sonora, fala pra mim, eu já perdi três quilos fazendo exercício. Verdade, gente. Exercício no banheiro não serve, tá? Terceira, eu vou pedir música no Fantástico. Hallelujah family! Oi, parece que não é só a Sonora que empurra a vida com a bunda, né? Mami, eu não gostaria que a minha vida sexual fosse revelada. Ô, Michael, do jeito que tu dá pinta, amor, tua vida sexual tá escancarada já. Ó, ó, ó. Olha só, não falei? Sogrinha, linda, tudo bem? Oi. Aham, aham. Olha só, mais tarde eu vou fazer uma festa aqui na piscina, tudo bem? Tudo bem, se você me pagar vai ser tudo ótimo. Ai, mãe, só peço dinheiro. Não, peço dinheiro em homem. Aliás, que é uma combinação que dá muito boleto. Que que é isso que tá fisgando? Tá, mãe, tô vendo tudo aqui. Eu pensei que fosse peixe, mas não é não. Isso aqui é forte pra caramba, mas tu só consegue na minha mão. Vou botar um pouquinho só pra tu sentir. Carrega aí, carrega aí. Mas é forte. Cuidado que é forte. Isso aí, meu irmão, vai chamar o urubu de meu louro. Ai, tuts, 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 tuts. Ai, tô cheia de sede. Isso aqui vai me ajudar. Não toma tudo. A ganta seca. Eita. Mas virou bonito. Tu é forte, hein? É que é o Mário. Mário? Mário? Que Mário? Aquele que te comeu atrás. Ih, bateu. Bateu bonito. Fala, Maicão. Vem aí, tira a cabeça, irmão. Quer me ver pra lá, né? Já, 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 eu tiro. Valeu, valeu. Aí, Britt. E aí? Britt. Que? Meu corpo não tá fazendo nenhum efeito, Britt. Corre, me bateu legal aí. Dout, dout, dout. 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 Nossa, eu tava com esse biquíni aqui, sabia quando eu tive a Britt? Com esse? É, ele tava apertado e eu acho que danificou o rosto dela. Ai, coitado. Uh, uh. Ai, nossa, essa música é legal, mas ela irrita rápido, né? Nossa, tá tudo difícil. Parece o toque do meu celular. Vou mudar um pouco. Vai fazer o quê? Parou a festa? 40? Desconçar. Não, calma aí. Vou botar outra. Chega de mentira. Eu não quero. Bonecão desaparece. Tô chegando ao tempo dessa. Quer viver esse tipo? Eu não vou. Nossa, cara. Eu não vou passar muito. Ah, que bobeira. Que isso? Marina, nossa. Que isso? Fenomenal. Fenomenal. É fenomenal. Olha só uma chorra ridícula, gente. Como é que é? Você tá chamando minha namorada de ridícula? Gente, eu tô morrendo, gente. Ai, agora eu morro de vergonha, meu Deus do céu. Pituquinho. 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 Uma bichona, cara. Como é que é? Bichona? Ih, qual foi, irmão? Bichona é o que tem aqui debaixo da minha... Olha! Mostra! Olha, não vê a minha chubacona com uma boca sem um dente. Ai, se falar dos meus filhos aqui, vira uma bichona, porra! Ô, mãe. O que é? Sabe a de que o moleque tá assim? Ah, ah. Ele tomou bomba. Meu Deus, mas isso pode matar. Ai, meu Deus, será que eu vou morrer? Não. Chama o Samu. Ó, para. Ó. Para, marraia. Para, marraia. Tu sabe que Samu de pobre não existe. Samu de pobre, Samu nós. Vamos para o Esquital antes. Vamos. 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 Seu amor me pegou. Você bateu tão forte. Olha aí. Os criantes que quiserem aqui uma cerveja, pode dar um tibu na piscina. Uhul. Só não pode ter micose. Menina, só não esqueçam da camisinha, hein? Festa na piscina, sabe lá o que pode acontecer. Éeee! Vem, vem. Parou, parou, gente. Parou, parou. Volta pra cá. O que é isso? Vocês não vão se arrepender. Vai, vai, vai. Sobe o sol, Sarah. A sonária vai descendo, rebolando até o chão, vai quebrando a dona graça balançando o palpão. Eita, meu Deus do céu! Revida, revida, Sara! Vai, vai, Sara! É pra apelar? É pra apelar! Quero ver! Vrá! Vá! 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 Peraí! É pra apelar? Não! 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 Amor de Deus! Tô só me aliviando um pouco na piscina, né? Você alivia lá no meu quarto! Vai ser uma alivia de mão dupla! Vim só dar uma pinta aqui mesmo, tá? Pensei que quem desse pinta era o Maiko, né? Eu dou outras coisas também, caso tenha interesse, né? Olha aqui, ó, Frav, caso você tenha interesse, é, será que se o Canário souber que você tá na piscina ao invés de ficar trabalhando, ele vai gostar? Não, dona Graça, não vai me dedurar, por favor! Mostra que a senhora tem um coraçãozão aí, pô! Defende se tu me mostrar um outro orgãozão! É, mãe! Mas pode fazer essa troca! Eu também quero! Ô, mãe, ainda bem que a senhora chegou, sabe por quê? Frav tá aqui me babando, tô com o ombro aqui todo babado, né? Eu só quero entender até que horas que as putinhas vão ficar na sacanagem! Vocês não fazem mais nada na porra da vida que não é pensando em sacanagem! Eu quero saber com quem que vocês aprenderam isso! Com a senhora! Com a senhora, né? Sinceridade desnecessária! E aí que pergunto eu, o Pará não te viu não, hein? Pará? É! Não, porque eu boiei de frente, eu... Ele achou que era um cruzeiro que tava chegando na comunidade, né? Mas eu peguei uma marquinha, entendeu? Pra ficar bronzeadinho! Tá, tu quer ver meu chinelo? Eu deixo com uma marcona, tu quer ver? Não, mãe, relaxa! As filial tão tudo bombando, entendeu? Tô até pensando em abrir uma em Ramos, outra em Bras de Pina... Fica tranquilo, vai ter vários pontos, relaxa! O único ponto que me relaxa é o ponto G! Deixa eu achar aqui meu telefone... Deixa o meu telefone... Ah, não, tá aqui comigo... Alô? Hã? Hã? Ok! Tá tudo ótimo, mãe? Tá tudo tranquilo? Claro que não! Claro que não! Passaram agora a rastão e ainda roubaram o outro ponto lá, o... O de Realengo? O de Realengo, porra! Meu Deus do céu, e o Teó Filotone? Eu não sei se Teó Filotone também, cara! É os dois, é os dois, claro que são eles, mãe! Meu Deus do céu, vem aqui, faz favor, quem é que tava lá? Tá, deixa eu ver aqui! Vem aqui, que eu tô sem óculos, eu não consigo ler. Ó, Realengo e o Teó Filotone! Hã? Mãe, era o Birunda! Birunda, eu tô falando... O Birunda que tava lá, o famoso Birunda, Birunda! Birunda, pelo amor de Deus, esqueci, homem! Ué, Birunda? Hã? Eu já ouvi falar nesse nome aí! Tu conhece Birunda? Não, porque se fosse Exo ou Valentina, eu ia saber que não, porque eu só tenho esse nome. Agora, Birunda, é uma parada curiosa. Mãe, eu descobri tudo, esse plano sujo e pérfido! Ô, esse celular é meu, hein? Eu e a minha dupla. Eu? Então não é dupla, né? É espírito obsessor, vai. Ô, mãe, a gente tava de castigo que tu colocou. Mas a tua sorte é que a gente desobedecemos a senhora. Sabe por quê? O Birunda me ligou pro celular do Pablo e eu me fingi que era de Pablo e ele falou assim, Aí, Pablo, tá tudo certo com o arrastão do... Teó Filotone. Teó Filotone, mãe! E relengo. E relengo. Viu? Tem nada com isso. Não, tem nada com... Pelo amor, me fecha aqui uma toalha, por favor. Fecha aqui. Eu não acredito, eu não acredito, Pablo, que eu fui apunhalada pelo meu próprio filho. Eu vou desmaiar. Mãe! Mãe! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Espera, calma, calma. Ai, que ódio, Sonara. Olha lá, não tem um cliente aqui que inveja. Olha aqui, não invejeis o próximo. Se lá no bar tem fila, é porque fila é trabalho. Se não é trabalho, no ponto final dos ônibus não tinha fila. Porque é os trabalhador voltando do trabalho e ponto final. Mateus, versículo 7. O que aconteceu contigo? Eu só te peço que não ande do meu horário, porque acho que aqui não gosta de gente esquisita, adoro comigo. É que eu resolvi agora andar mais simples. Simplesmente acabada. Graça Jesus! Porra, cara! Eu te falei que eu sou casada! Seu babaca! Meu Deus do céu, mãe! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Sarajane! Oi, Moa! O que aconteceu com você, cara? Essa faxina acabou contigo! Olha, pai Moa, só você pra me entender. Porque na realidade, o que aconteceu? Dona Neide cismou que eu tava dando mole pro marido dela. É mesmo, é mesmo. Mas aconteceu comigo também, sabia? Ué, o que houve? Ela te bateu também? Não, eu corri antes. Agora que o Moacir saiu, eu posso te falar, gente, esse marido da dona Neide já gostou do patacete. Se Moacir resolver esse chifre com bala, irmão, ele já era matador de aluguel. Ih, tá tocando o celular do Maiquinho aqui, só um minutinho. Hallelujah! Alô? Oi, Canário! Ai, tô com tanta saudade, querido. Como assim, demitido? A Sonaira também? O quê? Só por causa do movimento fra... Não, Canário, presta atenção! O movimento é assim, ele cresce, o movimento diminui. O do Moacir só diminui. Tchau, seu ridículo! O que você viu, senhor? Ai, eu tô arrasada, e agora? Ah, tá arrasada? Tô. Mas tá de biquíni por baixo? Sempre. Vamos pegar uma piscininha, amor? Vamos, gente! Não! Vamos pegar uma piscininha! Vamos lá! Só quem pode é a Brit. Que? Toma! Agora eu quero colocar meu biquíni. Não pode mais. Toma! Mãinha! Tu vai fazer isso mesmo com teus filhos, Bruno? Ok. Eu coloquei minha mão na consciência. Que bom! Que rápido! Eu vou provar pra vocês que eu tenho amor e vou deixar vocês entrar na minha piscina. Mas... Se todo mundo for trabalhar no meu bar... E aí, topa? Tá bom! Tá bom! Agora vocês podem entrar na piscina. Irmã! Ui! пiscininha, amor Piscininha, amor Ótimo pra gente namorar, hein? Piscina, amor Piscina, amor Que feliz! Pesculpa! Gente... Aproveita aí que eu vou lá no baile das gaiolas. Eu vou abrir a porta pra minha periquita voar.